Olá! Então, na nossa última videoaula a gente comentou, né, a gente falou sobre produtores consumidores, né, e apresentamos uma nova estrutura de dados, né, uma nova estrutura de dados que é o semáforo, né. O semáforo tinha algumas características interessantes que o Motex não tinha, como, por exemplo, a gente poder definir o estado inicial dele, né, ou não necessariamente o mesmo Fred precisa fazer o lock, o unlock, e, finalmente, a gente tem a opção de fazer um semáforo binário, que era exatamente igual, né, em termos de comportamento de trava e destrava ao Motex, mas a gente também tem a opção de fazer um semáforo inicializado com um valor maior do que 1, né, lembrando que o semáforo pode ser visto como um contador, né, um contador que é um número positivo, né, sempre maior do que 0, maior ou igual a 0, né. E agora, né, a gente usou aquilo para fazer uma programa, para apresentar, né, o padrão, né, de programação paralela para o produtor consumidor, e agora a gente vai ver uma outra ferramenta, que são barreiras e variáveis de condição, e as barreiras e as variáveis de condição, elas são outra ferramenta que não são complementares a semáforos, mas que vão permitir a gente fazer, além de um produtor para o consumidor, né, na outra aula que a gente vai ter codificação, né, a gente pode fazer, a gente vai escrever esse código completo, né, vou abrir um editor aqui de código e a gente vai fazer juntos, mas, além disso, a gente consegue fazer alguns controles que a gente não conseguia fazer de uma maneira tão tranquila usando só semáforos, né. Então, primeiro, vamos falar de barreiras, né, o que que são barreiras? A gente falou de barreiras quando a gente estava trabalhando com MPI, né. Então, basicamente, eu tenho várias threads executadas ao mesmo tempo, e eu quero garantir que todas elas cheguem no mesmo ponto de execução, né, na mesma linha de código ao mesmo tempo, né. Então, a gente chega naquela linha de código e coloca ali uma barreira, né. Então, a gente não pode ter nenhum thread ultrapassando a barreira antes que todos já tenham alcançado aquela barreira. Então, todos chegam ali e a partir dali, eles podem seguir, né. Isso é útil, por exemplo, pra quando a gente quer medir o tempo do thread mais lento, né. Então, a gente pode ter um código parecido com esse, onde a gente começa aqui medindo o tempo, né, e aí a gente pega e sincroniza os threads antes de medir o tempo de início. Pra quê que a gente faz isso? Pra todos os threads começarem ao mesmo tempo. Então, mais ou menos ao mesmo tempo, todos aqui vão pegar o tempo de início. executa o código que a gente quer medir o tempo aqui no meio. Armazena aqui o tempo final, né. Que é simplesmente o tempo que se passou desde eu acabei até o tempo que comecei. E aí depois eu pego o tempo decorrido e vai ser o máximo do tempo, de todos os tempos que se passaram, né. Só que pra isso eu preciso sincronizar os threads, né. Por que que eu preciso sincronizar os threads? Porque se os threads não forem sincronizados, o que vai acontecer é que um vai começar antes do outro, aí os tempos medidos não vão ter relação direta, né. Então, isso acaba confundindo um pouco, né. Uma outra coisa que as barreiras são úteis, né. Imagina que você tem que inicializar uma série de recursos que vão ser usados por todos os threads, né. Então, você pode colocar uma barreira pra falar, olha, todos os threads tem que chegar nessa barreira porque significa que nesse ponto todos os recursos foram inicializados. Agora, a gente pode continuar, né. E a gente pode usar pra fazer isso. Uma outra aplicação de barreiras é pra fazer debugging do nosso código, né. Então, imagina vocês estão programando as coisas em paralelo. Conforme a gente vai programando as coisas em paralelo, se a gente colocar um print em cada linha de código de cada thread, logo, logo, o número de mensagens que vão sair começa a ficar muito alto, né. Então, o que a gente pode fazer é alguma coisa assim, né. Tem alguma coisa aqui no programa que tá sendo feita, né, antes, não importa muito pra gente aqui o que que é, a gente chama uma barreira. Ou seja, todas as threads vão chegar e vão bater nessa barreira e vão ficar esperando todo mundo chegar até aqui. Quando todas as threads bateriam nessa barreira, aí sim, elas se liberam pra seguir. E aí, a gente escolhe um dos threads, por exemplo, o threads com rank zero, pra imprimir, olha, todos os threads chegaram nesse ponto, né. Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa também, né. Isso às vezes é útil quando a gente tá querendo... colocar uma ordem de execução no nosso programa pra verificar se tá tendo algum problema, né. Bom, como que a gente implementa uma barreira com o que a gente já tem hoje, né. O que que a gente tem hoje? A gente tem mutex e a gente tem semáforos. E aí, a gente tem laço de espera ocupada, né. O que que dá pra fazer com o que a gente já tem hoje? Bom, a gente pode implementar uma barreira de maneira quase que trivial usando espera ocupada e um mutex ao mesmo tempo, né. O que que a gente vai fazer? A gente vai usar um contador e esse contador ele vai ser protegido pelo nosso mutex, né. Então, pra somar algo nesse contador a gente vai protegê-lo com um lock e um unlock, né. Por que que a gente protege? Porque esse contador vai ser uma variável compartilhada entre todas as threads. Então, ele pode causar... A gente pode ter um problema de corrida, uma condição de corrida quando a gente estiver salvando... Quando a gente estiver salvando o valor do contador pra somar um pra depois escrever de volta, né. Então, a gente faz uma proteção ali, né. E aí, a gente vai ficar depois dessa somatória, né, nesse contador. A gente vai verificar se esse contador ele já alcançou o número de threads que estão em execução. Se ele alcançou o número de threads que estão em execução, quer dizer que todos os threads já passaram por ali, já somaram um e que todo mundo já chegou naquele ponto. Então, a gente pode continuar, né. Então, como é que fica isso no código? A gente inicializa o contador com zero, né. A gente tem uma variável aqui, que é o número de threads que estão executando. E a gente tem o mutex, que vai ser o mutex que a gente vai usar na nossa barreira. Aí, a nossa barreira funciona assim, né. Mutex lock, trava o mutex, soma no contador. Então, aqui eu estou dentro da seção crítica, então não tem uma condição de corrida, né. Porque o mutex garante que só um vai estar aqui dentro por vez. E depois, mutex unlock, né. Esse mutex unlock solta a trava na região crítica e aí outro thread pode entrar aqui. E eu começo no laço de espera ocupada aqui embaixo. Enquanto o meu contador não tiver atingido o número de threads, ou seja, nem todos os threads passaram aqui dentro ainda, eu fico girando aqui e esperando, né. Qual que é o problema dessa implementação? O problema dessa implementação é o mesmo que a gente tinha quando a gente usava um busyweight lá atrás ainda, né. A gente vai ficar aqui fritando o processador enquanto os outros threads estão tentando alcançar, né. Então, a gente pode estar, por exemplo, consumindo o tempo de um processador que poderia ser usado para outro thread e fazer o counter++, né. Então, se a gente tiver um número de threads que é maior que o número de cores, isso aqui rapidamente começa a ficar, começa a perder, né, a eficiência, né. Mas funciona, né, funciona. Mas a gente precisa de um contador por barreira para evitar problemas. Por quê? Por que que a gente não pode pegar esse código aqui e temos uma barreira? Aí eu faço um monte de coisas aqui, né, chego e faço um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Aí eu pego e copio esse código todo aqui, aqui embaixo, para fazer uma barreira, né, uma barreira 2 aqui. Por que que isso não vai funcionar? Por que que eu sou obrigado a ter um novo contador para fazer isso? Eu sou obrigado a ter um novo contador para fazer isso por conta do seguinte, né. A hora que eu saio aqui da minha barreira, o contador, ele ainda está valendo thread count. Ele ainda está com esse valor, né. E foi isso que possibilitou, né, eu sair do while, né, do laço de espera ocupada. Aí você pode pensar, ah, então vamos fazer o seguinte. A hora que eu sair do while, a hora que eu sair desse while do laço de espera ocupada aqui, eu pego aqui e faço, ah, se eu vou botar aqui o count, né, escrevendo o mouse, ó, maravilha. É, count recebe zero. Isso não funciona. Por que que não funciona? Porque pode ser que um thread ainda não tenha tido chance de acordar, ele está aqui no while, aí você põe um count igual a zero e ele vai ficar travado aqui e nunca vai sair dessa primeira barreira, né. Então, isso aqui não funciona, né. O que mais que a gente poderia tentar fazer, ah, a gente poderia tentar, por exemplo, falar se eu sou, né, se eu sou o rank igual a zero, por exemplo, se eu sou o rank zero, então o counter, só eu vou diminuir o counter pra, é, só eu vou diminuir o counter pra zero. Também não adianta, né, porque pode ser que o zero saia antes que os demais, ou qualquer número que eu coloquei saia antes que os demais, né. Então, esse problema não é que ele não tem solução, né. Tem solução, tem como resolver só com o busyweight e com o tex, mas a solução vai começar a ficar cada vez mais chata, mais cheio de detalhe, não vai ser muito legal, né. Bom, a gente aprendeu o busyweight, a gente aprendeu o botex, a gente aprendeu um outro cara que é um pouco mais elaborado do que isso, né, que são os semáforos. Então, a gente consegue fazer isso com os semáforos? Bom, a gente consegue, né, e qual que é a ideia? Ao invés de usar um contador aqui, que é o inteiro, a gente lembra que quando a gente falou que os semáforos são efetivamente um inteiro também, um inteiro positivo, e esse contador ele sempre começa com zero e sempre vai somando um, então a gente pode usar um semáforo pra esse contador. E ao invés de usar um botex aqui, que a gente não precisa mais, né, pra controlar o acesso ao contador, porque o contador é o próprio semáforo, o próprio post já é protegido, né, a soma já é protegida, a gente pode usar um outro semáforo pra falar pros threads. Fica esperando aí todo mundo chegar, porque ainda não tá na hora, né? Como que a gente pode fazer isso? Bom, essa solução aqui, então, ela usa um contador aqui inteiro, um outro semáforo pra proteger esse contador, né, e um semáforo aqui que é o cara que vai cuidar da barreira propriamente dita, tá? Então, temos aqui o cara que começa, né, o threadwork, e como que ele vai funcionar? Bom, aqui está a nossa barreira, eu pego e entro numa região aqui protegida, um sem wait no count 100, né? Se eu conseguir entrar no count 100, ele é inicializado com 1, né? Então, na hora que eu faço um wait, ele diminui pra zero. Então, esse cara tá fazendo o mesmo papel do motex da nossa solução anterior, né? Então, peguei a trava. Eu vou verificar. O contador é igual ao threadcount menos 1, ou seja, já acabou, né, o que tinha que fazer? Se já acabou o que tinha que fazer, eu, na verdade, quer dizer, eu sou o último, né? Porque na hora que eu somar 1, o threadcount vai ficar igual, o contador vai ficar igual ao threadcount. Então, eu sou o último thread a chegar aqui? Sou, sou o último thread a chegar aqui. Beleza. Então, zero o contador pra zero, né? Coloco o contador pra zero. Faço um post no count 100, ou seja, libero esse cara aqui que eu tinha travado, e aí eu faço um post quantas vezes? Threadcount menos 1 às vezes. Então, eu vou liberar, né, eu vou colocar, vou somar no semáforo barrer 100, eu vou somar threadcount menos 1 números, né? Então, se não tivesse mais ninguém rodando, esse semáforo ele ia estar guardando threadcount menos 1 no final. Tá? Bom, eu não sou o último a chegar. Bom, se eu não sou o último a chegar, então eu vou lá, eu ainda tô com a trava, né, que eu peguei aqui, eu peguei a trava aqui, então eu ainda estou com a trava, então essa condição deu falso, eu não sou o último. Pulo pra cá. Somo 1 no contador pra dizer, tem mais um thread que já chegou até aqui. Faço um post no count 100, né? Que, ou seja, eu solto a trava que eu tinha pegado aqui, e começo a esperar no barrer 100. Ou seja, eu fico esperando que alguém some 1 no barrer 100 pra dizer, beleza, você pode prosseguir, né? Note que a ordem que as coisas vão acontecer aqui não importa muito. Essa é uma vantagem de usar semáforos e não usar mutex. Se eu fizer um wait e não tiver nada lá dentro, essa chamada minha vai ficar bloqueada até que tenha alguma coisa lá dentro. Se eu fizer um post e já tiver alguma coisa lá dentro, por exemplo, já tá 1, eu faço um post, vai virar 2, né? Então, a ordem que são feitos os posts e os waits, elas são mais maleáveis do que a ordem que é feito um lock e unlock de mutex, né? Basicamente, eu não posso fazer um unlock antes de fazer um lock no mutex, né? Isso é ilegal. Mas eu posso fazer o post, né? Que é equivalente ao unlock, antes de fazer o waitx, não tem problema nenhum. O que que vai acontecer? Ele simplesmente vai somar 1 naquela variável, né? Então, o que que tá acontecendo aqui? Todos os threadss só vão chegar nessas linhas que seguem a nossa barreira quando todos eles passarem por essa linha do semáforo waitx, exceto o último. O último vai passar por aqui e já vai vir direto pra cá, né? Se esse cara for o primeiro a chegar, ninguém vai ter feito post no BR100. O BR100 é inicializado com 0. Aqui, né? Ele é inicializado com 0. Então, ele vai ficar esperando. Quando o último thread chegar e fizer um post, thread count menos umas vezes, ou seja, todos os threadss menos o próprio, né? Esse cara, cada um vai ser acordado aqui, né? Vai começar a execução, vai ser liberado e vai continuar a execução, né? Então, a gente tem um caso aqui de que a gente consegue fazer exatamente o que a gente tava fazendo com a nossa variável mutex e um busywait. A gente consegue fazer a mesma coisa usando um semáforo aqui sem fazer busywait, né? Então, a gente não desperdiça tempo de processamento, né? Nesse caso, o tempo de processamento, ele é mantido. Legal. A gente, então, pode usar mais threads do que a gente tem em cores e a gente não vai ficar desperdiçando as coisas em busywait. Podemos usar essa barreira duas vezes? Bom, vamos ver. Essa variável aqui, o count 100, a gente pode usar ela duas vezes, porque ela começa valendo 1. Então, a gente faz um wait e diminui pra 0 e a gente faz um post aqui, né? Aqui, né? A gente faz um post aqui e faz um post aqui. Então, ela começa valendo 1 e termina valendo 1. Sem problemas nenhum, né? Nesse caso. Ela continua com o valor que iniciou. Legal. Outra variável que a gente usa, contador. Ela começa valendo 0. Bom, quando acabar, né? Quando todo mundo sair, ela vai continuar valendo 0. Por que ela vai continuar valendo 0? Porque só o último thread vai rodar esse código. Só o último. Por que ele é o último? Porque todos os outros já passaram por aqui, né? Então, todos os outros já fizeram mais mais. Então, ninguém mais vai fazer recebe 0 ou ninguém mais vai fazer recebe mais 1, né? Nesse mais mais durante a execução. Porque, justamente, eu sou a última thread a chegar nesse trecho de código, né? Então, essa variável count 100, beleza. Check. Também funciona. Só abre, então, a barrier 100, né? A barrier 100 a gente pode reaproveitar ela, né? Numa próxima barreira? Infelizmente, não. Por que não? Então, imagina que a gente pega esse código todo da barreira aqui, né? Esse código todo da barreira. E eu coloco uma barreira logo em seguida aqui, né? Coloco uma outra barreira aqui, logo em seguida. Tem uma outra barreira, a barreira 2. Que é exatamente o mesmo código copiado, né? A barreira 2 copiou o código do... É esse código aqui de cima copiado. O que que vai acontecer? No momento que eu estiver fazendo esses posts aqui, né? A barrier 100, pode ser que um thread já tenha sido liberado aqui e ele começou a executar a barreira 2. Ele vai lá, olha que o contador não é igual a thread count menos 1, é 0, porque eu já zerei ele no cara anterior, né? E ele entra nesse trecho equivalente do próximo, da próxima barreira. Ele soma 1 no contador, faz um post no count 100, ou seja, ele libera o count 100 e aí em seguida ele já faz um wait. Só que eu ainda estou fazendo posts aqui, né? Lembra, o nosso semáforo é um contador. Ele não tem propriedade de quem que é 1. Ele sabe, ele vai somando, soma 1, soma 1, soma 1, soma 1 e esse valor vai subindo. Se o wait está sendo feito na barreira anterior ou se está o wait da barreira seguinte que está acontecendo, a gente não tem esse controle. Então, a barreira 2 pode estar fazendo um wait no barreira 100 enquanto tem um thread que está parado aqui, ainda que o sistema operacional ainda não deu a chance para ele executar e esse cara vai ficar travado aqui indefinidamente na primeira barreira. Então, desse jeito que está, não funciona, não tem como corrigir, tá? Tem como melhorar isso para que isso funcione? Igual a gente falou que tem como fazer no no busy wait, né? E com o texas, até tem. Mas tem uma solução mais simples, que dá uma solução mais fácil e mais limpa do que isso que está acontecendo aqui para a gente, tá? Qual que é essa solução? É usar um negócio que é chamado de variável de condição, né? Então, uma variável de condição é um objeto de dados que permite que um thread suspenda a sua execução até que uma condição se torne verdadeira, né? Ou até que um evento ocorra, né? Então, quando esse evento ou essa condição ocorrer ou se tornar verdadeira, a thread que tornou essa condição verdadeira, ela pode acordar todas as threads ou uma das threads que estava esperando para essa condição, né? E uma variável de condição, ela tem uma característica que ela é sempre, ela sempre trabalha em par, né? Uma variável de condição, ela sempre trabalha com um par, que é um mutex, né? Então, vamos ver mais ou menos como é que funciona essa variável de condição. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai travar o mutex. E aí, dentro da região crítica, dentro da trava, com o mutex travado, a gente vai falar, olha, a condição que eu estou esperando, ela já ocorreu? Sim ou não? Se ela ocorreu, eu sinalizo os threads que estavam esperando essa condição acontecer, que eles podem seguir. Se não, né, se a condição ainda não aconteceu, eu vou pegar e vou destravar o mutex e ficar dormindo até que a condição seja verdadeira. Isso tudo aqui é uma operação atômica, ela acontece de uma vez só, né? E aí, uma vez que algum outro thread chegar lá e perceber que a condição mudou, ele pode acordar e aí eu acordo, e quando eu acordo, eu repego, né, o lock, o lock e a propriedade possa ser de novo esse thread, né? Então, eu estou numa região crítica de novo, faço o que fazer e destravo o mutex, né? A gente vai fazer um exemplo daqui a pouquinho, né? Mas vamos ver aqui quais são as funções que a gente tem para fazer isso. Variáveis de condições fazem parte da biblioteca POSIX de p-threads, né? Então, a gente tem tudo isso aqui fazendo o include p-thread. Então, a gente tem esse p-thread com o de init, que é basicamente o que a gente já está acostumado, é o cara que cria uma variável de condição. Ele tem um parâmetro de saída aqui, né? Que é onde vai escrever a variável de condição. Ele tem aqui um parâmetro que a gente não vai usar, a gente vai passar nulo como parâmetro aqui, que basicamente são configurações que você pode passar, né? Para inicializar a sua variável de condição. E a gente tem aqui, no final, uma outra variável que indica para a gente, né? Os atributos que a gente quer, né? Que é basicamente desse tipo p-thread com o de atribute, né? Então, a gente só vai usar essa primeira aqui. A gente não vai usar esse segundo parâmetro, né? A gente tem, assim como a gente tem o init, a gente tem o destroy, né? Que, dado uma variável de condição, ele destrói. Cond wait, né? Que, dado uma variável de condição e um mutex, né? Lembra que eu comentei? Eles são... A gente sempre trabalha em pares, né? A variável de condição e um mutex. Então, dado uma variável de condição e um mutex, ele vai dormir, né? Se a condição não for verdadeira, e vai destravar o mutex que foi recebido como parâmetro, né? A gente tem o signal que vai notificar todas as threads que estão esperando em uma variável de condição que já é seguro continuar, né? Então, você passa a variável de condição e você vai acordar uma das threads que estão esperando. E você tem o broadcast, né? Melhor dizendo, né? O signal acorda uma thread e o broadcast acorda todas as threads que estão esperando para executar. Mas note que a cond wait, ela garante que quando você retornar você tem a propriedade do mutex, né? Ou seja, você está com o mutex travado. Então, por mais que o broadcast acorde todas as threads, apenas uma vai conseguir executar imediatamente, porque só uma vai conseguir ter a propriedade do mutex, né? Bom, como é que a gente usa tudo isso para fazer a nossa barreira? A gente faz isso aqui. Então, a gente continua tendo um contador, a gente vai ter o mutex que vai fazer o parzinho com a nossa variável de condição que está aqui. Elas são inicializadas, né? Na nossa main, por exemplo. E está aqui a nossa implementação de barreira. Eu faço um p-thread mutex lock, estou dentro da seção crítica. Somo o contador mais mais, ou seja, tenho mais um thread que já chegou nessa posição. É... Se o contador for igual ao thread count, falta um underscore aqui, né? Porque tem um underscore. Então, se o counter for igual ao thread count, o counter recebe zero, e eu faço um p-thread com o de broadcast conditionverbal. O que eu estou fazendo aqui? Acorda todo mundo, né? Essa linha aqui está falando. Acorda todo mundo porque chegamos no final, né? Se não, se caso contrário, né? Eu não for a última thread que chegou aqui, eu pego e faço o conditionweight com o divar mutex, né? A variável de condição que eu estou abalhando, que é a única, e o mutex está fazendo a proteção do counter, né? E aí ele vai pegar, vai dormir e desbloquear o mutex. Por que ele precisa desbloquear o mutex? Porque a outra thread que for tentar entrar na barreira, o mutex tem que estar livre para ela poder somar mais, mais, né? E eventualmente, se ela for a última, zerar o contador e dar o broadcast para acordar todas as threads que estão esperando, né? Todas as outras thread count menos uma threads que estão dormindo aqui, tá? Bom, eu falei que o conduate, ele bloqueia, né? E ele fica dormindo até que a condição aqui seja verdadeira, ou seja, até que alguém dê um broadcast, até que alguém dê um signal. Por que que esse cara está dentro de um aisle, né? Por que que esse cara está dentro de um aisle? O que acontece é o seguinte. Existem algumas coisas que fazem com que uma variável de condição acorde sem que a condição tenha sido atingida, né? O que que faz esse tipo de coisa? Então, por exemplo, se o seu computador você colocar ali para suspender, né? Para dormir e você acordar ele, todas essas threads acordam nesse tipo de momento, né? Que mais? Existem alguns processadores mais antigos, mas que o Linux roda, né? O Unix roda em geral, né? Lembrando que o POSIX threads é um padrão que foi estabelecido já há algum tempo atrás, que implementar isso para que o pthread conduate acordasse só quando efetivamente alguém tivesse dado um broadcast ou um signal seria muito custoso computacionalmente, né? Então, o pessoal deu uma certa folga na especificação de que, bom, o pthread conduate ele pode acordar de vez em quando sem que a variável de condição, sem que alguém tenha dado um signal ou um broadcast, né? Essas acordadas, né? Que não foram causadas pela chamada específica de um signal broadcast são chamadas de espúrias, né? Então, ele pode acordar de maneira espúria aqui e é por isso que a gente faz um while, né? Por que a gente faz um while? Porque o pthread conduate tem um retorno, que é um inteiro. Se o retorno desse cara for igual, diferente de zero, melhor dizendo, né? Então, eu vou ficar girando, né? Então, o Linux, apesar de os Unix em geral, né? A especificação diz isso. Se ele foi acordado de maneira espúria, ele vai devolver um valor que é diferente de zero. Então, você sabe que você pode dormir de novo tranquilamente porque não foi ninguém que fez o signal. Ninguém foi ninguém que fez o broadcast, né? Bom, feito isso, ele acordou. Eu, quando eu acordo, lembrando, eu continuo tendo a propriedade do mutex, né? Então, eu preciso liberar o mutex. O mutex unlock. Ok. E aí, eu faço o que eu tenho que fazer, né? Então, tá aqui a nossa barreira, né? Esse trecho todo aqui é a nossa barreira. Eu posso usar ela de novo? Bom, vamos avaliar as coisas que eu estou usando dentro dessa barreira. Eu estou usando o contador ser igual a zero, né? E ele volta a ser igual a zero no final, né? Ele é inicializado com zero aqui em cima. Ele volta a ser a zero aqui pela última thread que chegou. Então, o contador volta a ser igual a zero. Perfeito. O contador check, né? Esse cara check. Ele sai da mesma condição que ele entrou. O mutex. O mutex entra destravado, né? Ele começa destravado. Quando eu saio da barreira, ele sai destravado? Bom, ele trava. E a última coisa que eu faço aqui é destravar para todas as threads. Então, check, né? O mutex também eu posso usar. E a variável de condição? A condição que ela entra é a mesma que ela sai? Ah, é, né? Porque ela não tem condição nenhuma, né? Basicamente, se alguém está dormindo e você faz um signal broadcast, ele acorda. Se não, se você faz um broadcast, um signal em alguém que não está dormindo, ela também não acontece nada, né? Então, check também, né? Então, essa implementação de barreira aqui, ela pode ser usada repetidamente com as mesmas variáveis e a gente não tem o problema que a gente tinha com a implementação que usava variáveis de condições e um laço de espera ocupado, né? Então, esse cara aqui resolve o nosso problema, né? Como a gente esperava. Tá legal? Então, por enquanto, é isso. Na próxima videoaula, a gente vai tratar de um outro tipo de trava que é chamada de trava de leitura e escrita. Ah, um último detalhe, a gente implementou essa barreira aqui porque barreira não está na especificação de p-threads, mas a versão mais nova de POSIX threads, ela tem uma barreira lá especificada e o Linux implementa isso. Então, você poderia usar essa barreira que já vem pronta no Linux. Mas não são todas as implementações de p-threads que já trazem essa barreira, né? Então, se você estiver usando um centro nacional que não tem essa implementação, você pode fazer essa implementação aqui baseada em variáveis de condição e um mutex que funciona muito bem e faz o que a gente precisa. Tá legal? Então, até a próxima videoaula.